Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Mosseferra! Que flexível! Amigo, eu consegui fazer com o pé só. Como assim? Estralar, você estralou o joelho. Ai! É bom, né? Presta atenção! Eu vou contar uma coisa. Contar não, você vai contar. Esse quadro eu amo. Eu amo esse quadro. Eu que inventei, chama 15 curiosidades. Juliano, preste atenção. Vou fazer 15 curiosidades suas. Você já fez 15 curiosidades? Não. No seu canal? Você não tem canal? Tenho. Qual? Juliano Floss. Chocado. Tenho, você não sabia? Não tinha que tal, querendo mais? Não, tenho canal no YouTube, sim. Mas tem que te tal também? Sim. Amo. Juliano Floss. Primeira pergunta. Primeira, first. Hoje, quem é sua girl crush? Eu não tenho crush. Nossa, vai piorando. Eu não sei se ia. Tá. Crush, crush. Tá uma coisa muito tão fofo. Passa um crush. Não, quem é seu crush? Eu tenho crush, sim. Uma menina que você olha e fala assim, nossa. Nossa. Quero beijar. Miau. Quem? Não tem? Ah, para. Você sabe que sim. Vai se... Quem, Juliano? Eu não sei. Estou se entrevistando. Ah, é que não... A Evelyn? A Evelyn. A Evelyn é minha crush. Evelyn, você quer falar comigo? A Evelyn namora, uma menina. Não, mas é realmente. Crush é algo muito platônico, assim. Tá. Muito platônico, assim. Acho que eu nunca tive uma crush assim, tipo, de falar... Meu Deus. Não. Não, mas é hoje. Você não tá então? Não. Segunda. Hoje, seu coração está como? Ele tá confuso. Tá tipo assim, psss, psss. Tocão. Pra todo lado. É? Uhum. Tá confuso porque abre seu coração, Juliano. Por isso que eu sou terapeuta. É porque vem acontecendo muita coisa, entendeu? Tipo o quê? Vamos conversar. Desde onde? Desde o Réveillon, assim. Do ano novo? Você passou aonde? Passei em Arraial. Tá. E aí, o que que vem acontecendo? Você ficou com alguém no ano novo? Fiquei. Sabe quem foi meu primeiro beijo? Quem? No ano? Na Vivi? A cara... Foi na Vivi? Na verdade, a Vivi me deu um selinho do nada. E daí... Mas o primeiro beijo foi que eu bebi. Foi na Vivi? Uhum. Quem chegou em quem? Eu cheguei nela. Você chegou nela? Uhum. Cheguei e falou o quê? Eu quero ter o meu primeiro beijo do ano? Sei lá, alguma coisa assim. Ah... E aí ela falou o quê? É que eu tava enchendo o saco dela antes da gente viajar. Porque eu queria... Eu nunca beijei com os fogos, sabe? Quando vira... Mas daí você beijou ela com os fogos? Uhum. Ué, então não foi a Vivi? A Vivi me deu um selinho só. Ela falou o meu primeiro selinho do ano. Ué, que demora esses fogos, né? Uhum. Demora pra caralho. Deu tempo pra te falar com todo mundo. Bebê, é, beijar. Isso que... Tá. E aí? E aí seu coração desde lá vem acontecendo muita coisa. Me explica. É, tá confusinho. Como assim confuso? Tem medo dela não gostar de você? Ou você não tá gostando? Não, tá confusinho tipo assim. Muita pressão psicológica. Não, não tem pressão nenhuma. Só que tá acontecendo muita coisa, entendeu? Que não acontecia antes, só isso. Entendi. É confuso, não tem como explicar. É, eu também tô confuso. Tem outra pessoa na jogada? Não. Não? Uhum. Você fica inseguro, com medo, faz assim, ah, eu vou falar que eu gosto e depois ela não gosta, tipo isso? Não. Um pouquinho. Não. Você falou no outro vídeo? Ele não falou o que você falou? Não falou? Não. Uma coisa é eu falar, ah, fica que gosta, que não gosta. A coisa é ser difícil, entendeu? É não apressar as coisas. Tá. Você tá me deixando nervoso. Não, não fica. Senta aqui Vivi, vamos resolver, vem cá. Vem cá Vivi. Me conta essa história do ano novo, esse vídeo virou ano novo. Deixa ela ficar aqui, porque ela tá sem microfone. Fica na ponta, porque ela tá sem microfone. Senta aqui Vivi, vem. Fudeu. Por quê? Senta aqui, vamos resolver sua vida, amiga. Não, gente. Senta aqui. Nossa, você tá muito linda, Vivi. Obrigada. Gente, essa é Vivi Vanderlei, ela é minha amiga. Bem-vinda no canal, você nunca veio no canal, né? Nunca, gente. Você nunca veio? Não. Vivi, vamos resolver sua vida. Resolver o quê? Tá tudo bem. Vai, conta, eu quero saber o seguinte. Você passou todo ano novo aonde, Vivi? Em Arraial. Em Arraial da ajuda. Sim. Amo. E aí, como é que foi? Você tava lá, aí você falou como? Falei o quê? Uai, você falou assim, vou pro Arraial te colocar com você. Sim. Pode ir falando. E aí? Pra Arraial. E aí, a gente passou um novo lá. Eu e uns amigos. Quem eram os amigos? Tava eu, a Pri, Gabi Medina, Ana Joel, Vigiliano. Amanda, que é a nossa empresária. Amo. Fael. Amo. A Francine. Amanda, foi? Foi. Amanda, eu amo você. A Francine também foi. Foi. Eu amo Francine. Ela vai estar no Big Brother? Eu acho que não, acho que não. Acho que não. Eu acho que não. E a Jade, tá? Não falou nada. Eu acho que sim. Eu também. A Jade, eu acho que sim. Eu acho que sim. Vai sair só quando já tiver BBB? Eu acho que sim. Gente, porque que eu acho que a Jade tá? Porque eu mandei mensagem pra ela e falei assim. Amiga, você vai pro BBB? Aí ela, não. Todo ano falam isso. Aí eu vi várias coisas de fofoca. Aí eu falei assim. Eu sei que você vai. Se você for ler essa mensagem, boa sorte e não sei o que. Aí ela não me confirmou nada. Amanda, ela postou uma foto que ela postou em novembro do ano passado. Nos stories, como que ia viajar pra algum lugar. Tipo, ela já tinha postado essa foto. Mas foi os ADM? Eu li que os ADM dela são os mesmos que foram os da Juliette. A Jade é boa, né? Ela é esperta. Jade, se você tiver no Big Brother, boa sorte, amiga. Eu vou torcer pra ela. Tá. Me conta aqui o seguinte então. Como que tá a situação? Não entendi. Que situação? Tá. Quem que fez a lista da casa? Quem que escolheu o Juliano pra ir? Todo mundo. Acho que... Não, quem já tava assim, vamos passar ano novo juntos? Era eu, Fael, Amanda e a Bi. Tá. E Pedro e João. Tá. Que a gente sempre fica junto. O João D'Alfinetei? Não, o João Almeida. Aí a gente falou, quem que a gente chama? A gente tava na mansão de Natal e a gente chamou a galera que tava mais próxima. Mas quando você chamou ele, em dezembro, você já tava meio que maquerando ele? Então, a gente já tinha ficado, mas é amizade. Quando você ficava a primeira vez? Foi no Yacht. Yacht Club? Não, é que teve uma festa. Onde é Yacht? Não, a gente tava no Guarujá. Tá. E aí teve uma festa, num barco, lá no Guarujá, no barco da nossa amiga. Daí vocês estavam no Yacht, numa festa. Sim. E aí? E aí... Aconteceu lá. Quem chegou em quem? Isso foi em dezembro, então? Não, foi... Foi novembro. Novembro ou dezembro? Foi novembro. Foi novembro. Não sei. Foi dezembro, foi dezembro, foi dezembro, foi dezembro. Foi dezembro. Tá, mas aí então vocês ficaram e aí... Tentando lembrar, mas eu acho que... Não sei, enfim. Tá. Eu lembro que eu tinha terminado recentemente dois dias. Tá. O namoro. Tá. E aí vocês ficaram... É, mas não foi tipo, ai fica antes de casal, foi tipo... Ficaram e saíram. Tá. E aí quando que foi assim que você falou assim, cara, quero ficar mais com ele? O que que o Juliano tem? Ele tem o mel? Porque as meninas... Fica com ele. Eu tenho mel. O que que eu tenho que falar isso? Perguntei a ele. Porque você tá aqui e a Evelyn nunca ficou com ele pra ela falar. Já ficou com a Evelyn. Nem eu. Conta. Ai, não sei. O que que te atrai nele? Que você fala assim, não quero ficar de novo com ele? Ah, não sei. Não sei. Não, agora eu quero ouvir. Agora eu quero ouvir. Agora eu quero ouvir. Ah, achei ele legal, achei ele bonito. Ele dança bonito. Eu gosto de ver ele dançando, sabia? Amo! Você gosta? Aham. Mas assim, num quarto assim, as vezes você fala, dança pra mim. Aham. Fala. Ela falou isso anteontem. Foi. Aí ele dança? Você acredita que ela saiu chorando? Teve um dia que eu chorei, que eu achei muito fofo. Você tem noção? Você saiu chorando do nada? A gente foi pra casa dela depois de um rolê e ela falou, dança pra mim. E eu tô todo envergonhado. Tá vendo? Aham. E daí eu dancei. Era bilhares. Aham. Mas era uma coreografia mó? Não era coreografia. Eu tava improvisando. Sei lá, é. Sim. E daí eu tava escuro. Quando eu olhei pra ela, ela tava tipo assim. Foi. Uhum. Chocado. Exato. Ô Vivi, me fala aqui uma coisa. Não. Tá. Então aí vocês dois. Aí lá na viagem, já tava tipo assim, antes de te beijar, tipo assim, paquera linda ali, linda aqui. É. Sim. Sim? Sim. Sim, eu acho. Tá. Então tava uma paquerinha. Sim. Aí lá na viagem, no ano novo, ele foi te beijar? Foi. Aí você beijou? Sim. Aí vocês viram eles juntos, tava na mesma casa? É. Sim. Tá. Foi gostoso. Zero a dez. Que nota você dá pro beijo do Juliana Vivi? Dez. Ele beija muito bem. Juliana, zero a dez. Que nota você dá pro beijo do Juliana Vivi? Dez. Todo mundo fala isso. Não é só eu não. Eu tô chocado. Gente. Não. A Vivi beija bem pro caralho. Sério. Juro. Ela falou dez só porque eu tô do lado, né? Ela beija bem pro caralho. Não, sério. Juro. Você tá aqui pra falar com ela, Juliana? Uhum. Então, desde o ano novo, vocês não se desgrudam? É. Você gosta dele como amigo, perfeito? Gosto. Mas nada mais, assim? Matei. Não, gosto um pouquinho. Um pouquinho. Juliana, e você? Mesma coisa. Ai, meu Deus. Que gracinha. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Como que você te entulou lá? A gente nem conversa sobre isso. Mas o bonitinho te combinou. Eu fiquei combinando. Não, é sério. A gente não conversa sobre isso aí. Por isso tá estranho, entendeu? É estranho? Mas olha pra eles. Vocês não olham pro outro. É sério, a gente não conversa. Gente, eu sou o Tinder dos famosos, viu? Vai dar certo. Eles são lindos. Maravilhosos. Esses dois são legais. Esses dois são trabalhadores. Eu amo. Eu acho que vocês vão sair namorando em tipo... Em 15 minutos no próximo vídeo. Eu achei que ele ia dar um mês. Eu já tava tipo... Vocês tem tipo um relacionamento aberto então. Uma amizade colorida. É. É. É uma amizade colorida? É. Mas dessa amizade colorida tem ciúmes? Tipo assim, vocês vão lá pouca. Se o Juliana... I can't get over you. Tem. Juliana, hoje lá, você tá assim do nada e você olha assim a bebida beijando na cama. Já teve que... Não, já aconteceu isso. A dois... Não. Não, já aconteceu isso de outro menino vinha. Aí ele me pega pela mãozinha assim e me faltou do lado. Vou te amarrar no beco. Me conta. Ele o quê? Foi. Não. Eu quero entender. Não, mas... É interessante perguntar. Como é que foi? O menino chegou no C. Aí ele pegou pelo bracinho assim. Pegou o C? Pelo bracinho assim. Aí tipo... Não, não foi com força. Foi só tipo... Põe a mãozinha assim. Pegou a mão e tipo assim. Aham. E aí você foi? Foi. Sim, né? E quando a gente tá achando que você gostou de alguém, a gente até gosta, né? A pessoa ficou emocionada. Não foi? Ficou assim. Ela tá contando que marcou ela. Mas não é? Gostou? Tinha um menino... Tinha um menino dando ideia nela. A festa inteira. É. E eu tava só aqui, ó. Daí quando eu vi que ele tava chegando no pescocinho assim. Eu falei... Vem caduça. Vem. É. 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 Mas assim, né? Acho não... Sei lá. Sei lá. Ou sei lá o quê? Não sei. É. 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 ÉI. É. 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 Legenda por Sônia Ruberti